Estamos dando sequência ao círculo de palestras sobre o tema A Língua como Objeto de Análise e Matéria de Ensino. No nosso primeiro encontro, focalizamos a língua amplamente dentro dessa temática em geral, mostrando que a língua como objeto de ensino é uma experiência bastante antiga na história. Mas para que se ensinasse a língua nessa perspectiva, ou seja, como um conteúdo a ser aprendido pelos estudantes, era necessário, primeiramente, que fossem produzidos os materiais adequados para essa atividade de ensino. E esses materiais são, em geral, relacionados a duas espécies fundamentais de obras, as gramáticas e os dicionários. As gramáticas e os dicionários foram criadas na história, o ser humano se empenha em produzir esse tipo de material há muitos séculos. Quer dizer, a primeira gramática de uma língua ocidental, o grego, foi escrita no início do século II a.C. É uma gramática da autoria de Dionísio Trácio. De lá para cá, como todos nós sabemos, muitas outras obras desse gênero foram produzidas, e, em geral, com a finalidade de ser um meio de auxílio, um recurso pedagógico. Mas que gramáticas eram essas? Eram as gramáticas da língua latina. Geralmente eram gramáticas do latim. Pelo menos foi isso que aconteceu no domínio da Europa ao longo, especialmente, da Idade Média, a produção de muitas gramáticas do latim, porque o latim era a língua da intelectualidade. Era a língua em que estavam escritos os tratados filosóficos, as obras de ciência, as obras da religião, no caso, principalmente, da religião cristã, que se difunde pela Europa ao longo da Idade Média, enfim, gramáticas do latim. Portanto, gramáticas da escrita, gramáticas da língua escrita. Porque a língua que se analisava e que se ensinava era, obviamente, a língua escrita. Línguas modernas passaram a ser descritas e ensinadas também, mas isso acontece já nas vésperas do Renascimento, digamos assim. Ou seja, finalzinho do século XV. É aí que começam a surgir as gramáticas, propriamente falando, tais como as conhecemos hoje. Bem, mas voltemos à caracterização desse objeto que fizemos no nosso primeiro encontro. O que quisemos mostrar especialmente é que uma língua deve ser entendida como um objeto de múltiplas faces e que pode ser comparado a outros objetos do nosso conhecimento cotidiano. O primeiro deles, que tem uma característica funcional, bem óbvia, com uma língua, é um instrumento, uma ferramenta. Então, nós comparamos uma língua com um martelo, com um violão, com uma chave. Comparamos também a língua com um mapa, para mostrar que, do mesmo modo que o mapa é um meio de orientação, de movimentação no espaço físico, geográfico, uma língua é um meio de orientação, de movimentação no espaço social e no espaço textual. A outra analogia que fizemos foi entre a língua e um espelho. É uma concepção bem antiga essa, de que uma língua tem características semelhantes à de um espelho. Ela se assemelha a um espelho na medida em que, tanto quanto um espelho reproduz a imagem de alguém que se põe diante dele, uma língua reproduziria a imagem do pensamento. A ideia de que a língua é uma espécie de espelho do pensamento é uma ideia que perpassa a elaboração de muitas gramáticas ao longo dos séculos. Dizer, por exemplo, que uma frase, um enunciado, é a expressão do pensamento. E dizer que as palavras denotam, significam, ideias. Ou seja, do mesmo modo que unimos ideias para formar o pensamento, unimos palavras para formar as sentenças, os enunciados. E houve até gramáticas que trouxeram no título delas a palavra que se relaciona à ideia de espelho. As chamadas gramáticas especulativas, que foram escritas ao longo da Idade Média. Depois foram escritas as gramáticas racionais, as gramáticas filosóficas, que são herdeiras dessa concepção especulativa que se desenvolveu ao longo da Idade Média. Pois bem, isso foi o que nós fizemos no nosso primeiro encontro. Este segundo encontro é destinado ao desenvolvimento do conceito de texto. Ou seja, o ato comunicativo se realiza por meio da produção de texto, por meio da produção de enunciados. E, portanto, a unidade fundamental do processo da interação humana é o texto. Ou, se quisermos, é um termo ainda mais simples, o enunciado. A frase, o simples ato de dizer com licença é um enunciado e é um texto. O ato de agradecer, muito obrigado. É um ato enunciativo, quer dizer, é um texto. Porque o que acontece na interação humana é um ato comunicativo em que o produtor desse ato, quer dizer, o autor desse ato tem uma intenção, tem um propósito. Ele se dirige a alguém e formula o seu enunciado de uma maneira que permita ao interlocutor ou ao seu leitor compreender esse seu propósito, entender a sua intenção. E o que faz isso é o que nós chamamos de um ato de fala. Uma unidade básica da comunicação humana é o ato de fala, manifesto por meio de uma frase ou, se quiserem, de um enunciado. E esse enunciado, uma vez que ele é a realização integral de um ato de fala, percebido como tal pelo interlocutor, como a veiculação de uma intenção, ele é já um texto. Claro, o que nós costumamos chamar de texto não é, geralmente, um ato tão simples, tão único, como um muito obrigado ou como um ato de dizer até logo. Mas é um texto. Geralmente, nós compreendemos texto como um tecido. Não podemos deixar de esquecer que a palavra texto tem a mesma origem etimológica da palavra tecido. O verbo latino era texere, que deu o português tecer. E uma das formas desse verbo é textos, que deu exatamente origem à palavra texto. Então, normalmente, compreendemos o texto como um tecido, ou seja, como uma reunião de partes, que partes são essas, as palavras, outros enunciados que vão se concatenar de uma maneira organizada para produzir um todo coerente, mediante um emprego de uma série de recursos de conexão, de concatenação, a que damos o nome de recursos de coesão. Isso é um texto. Mas um texto é um produto material, mas ele só se apresenta, ele só se constitui socialmente como um texto integrado ao que a gente chama um contexto interacional, um contexto comunicativo. Vamos, então, caracterizar rapidamente essa noção de contexto comunicativo, porque essa noção é fundamental. O contexto comunicativo inclui tudo mais que é importante para a interpretação e para a produção do texto, mas que não está dentro do próprio texto, ou pelo menos não está materializado, ou não está evidente no próprio texto. Esse contexto comunicativo inclui dados sociais, inclui dados históricos, inclui dados situacionais. Então, vamos dizer que esses são os principais dados envolvidos nesse conceito de contexto comunicativo. Ou seja, o instante em que se dá o ato comunicativo, a época em que se dá o ato comunicativo. Então, nós podemos dizer que esse é o componente histórico do contexto comunicativo. A situação social em que se dá o ato comunicativo, essa situação social, essa situação social, entenda-se, não é meramente o espaço de contato entre as pessoas. Esse contexto social é uma construção até mesmo mental das pessoas. Ou seja, as pessoas têm o conhecimento do fato que está acontecendo. Ou seja, elas têm conhecimento do evento que está em curso, do evento que está em processo. Que evento é esse? Ah, esse evento é o contato entre uma pessoa que vai a uma repartição pública para obter uma informação. Então, esse é o evento social. E é esse evento social que caracteriza o que nós estamos chamando, o lado social, o componente social do contexto comunicativo. Então, pode ser, por exemplo, um bate-papo entre amigos. Pode ser uma aula. Aquilo é um evento social. Pode ser um ato de comprar pão na padaria. Então, nós temos sempre os eventos. E os eventos, os eventos se caracterizam, esses eventos sociais se caracterizam pela presença de indivíduos que têm propósitos comunicativos. Ou seja, coisas a dizer a alguém. E fazer-se entender com determinada finalidade que pode ser o simples contato entre as pessoas, como num bate-papo informal, num bate-papo só de entretenimento, mas que pode também ter, e muitas vezes tem, a finalidade fora do próprio evento. Então, se eu vou à padaria comprar pão, o meu relacionamento, a minha interação com o balconista e depois com a moça, o rapaz que está no caixa fazendo a cobrança, essa interação é uma interação, é uma interação social, sem dúvida alguma, mas ela é uma interação que se realiza como meio de atingir um outro objetivo. Qual é o objetivo? Comprar o pão. Esse é o meu objetivo. Mas as atividades humanas, tenho elas objetivo nelas mesmas, como numa interação animada de mero entretenimento, tenho elas um objetivo fora delas, como comprar o pão, por exemplo, como consultar o médico. Essas interações são interações que estão funcionando, funcionando de permeio, como atividades que são realizadas com um objetivo fora delas. O objetivo de ir à padaria é comprar o pão. O objetivo de ir ao médico é resgatar, restabelecer a minha saúde. Esse é o objetivo. Ora, também na interação com o médico, nós temos uma atividade social, uma atividade comunicativa por meio da palavra. E o médico, depois daquilo, que pergunta o que eu estou sentindo, essas coisas todas, depois do meu relato, ele então me dá uma receita. E aquela receita também é um ato comunicativo, geralmente expresso por meio de palavras, de sinais da linguagem, que vem o nome do remédio, qual é a dosagem, quantos dias devo tomar, e assim por diante. Então, nós temos textos que são produzidos em todas essas situações. Mas essas situações que eu estou falando aqui são situações da interação face a face. Em geral, da situação face a face. Pode haver atividade verbal e pode haver também atividade verbal, quer dizer, oral, e pode haver também atividade escrita. No caso da consulta médica, além da interação oral, entre o médico e o paciente, existe também a produção de um texto escrito. Geralmente tem esse texto, que é a receita que o médico nos dá. Ora, então, nós temos, portanto, o conceito de contexto comunicativo. Os enunciados extraem o sentido deles, ou melhor, os enunciados têm o seu sentido firmado, o seu sentido definido em última análise, ou mais bem delineado, graças ao contexto comunicativo em que eles são produzidos. Não existem enunciados que sejam produzidos independentemente de contextos comunicativos. Agora, o que acontece é que esse contexto comunicativo pode ser imediato, como acontece na receita médica, na consulta médica, ou como acontece no ato de ir à padaria, me aproximar do balcão e pedir o pão. Então, aí nós estamos diante de atos comunicativos, ou eventos comunicativos, que se processam num ambiente físico muito específico, digamos assim. E esse ambiente físico muito específico, ele tem uma dimensão social, uma dimensão social, que define os papéis comunicativos exercidos pelos interlocutores. Ou seja, o médico tem um papel comunicativo diferente do paciente. O paciente tem um papel comunicativo diferente do médico. O paciente está ali para ouvir o médico, para acatar o que o médico lhe dirá, porque o médico tem autoridade para dizer aquilo. Na padaria, eu, como freguês, tenho a autoridade para dizer o que quero comprar. Então, reparem que existe uma assimetria nesses papéis. Uma assimetria nesses papéis. Ou seja, há uma diferença dos papéis e uma, portanto, uma assimetria deles, que vai ser expressa pelo direito à fala de cada um. Ou seja, o direito à fala de cada um e o poder que cada um tem de dar o rumo àquela interação. O médico tem um poder de dar rumo à interação, porque ele está ali como alguém que vai dizer algo que o paciente precisa saber. Eu também, quando chego à padaria, estou ali, dentro do balconista, para dizer alguma coisa que o balconista precisa saber, para que, então, se desenrole de forma eficiente, de forma bem-sucedida, o processo interacional. Então, nós temos ali um fato, um ambiente físico que se confunde com o próprio ambiente social. E cada participante tem na sua cabeça a consciência do evento comunicativo que está se desenrolando e se comporta em cada um desses eventos comunicativos da maneira adequada ao sucesso da interação. ao sucesso da interação. Então, vamos lá. O que nós temos diferente disso? O que temos diferente disso são aquelas situações comunicativas que não se realizam, ou certos, não vamos chamar de situações comunicativas, de processos comunicativos que se desenrolam sem a presença dos interlocutores. é o que acontece, por exemplo, nos textos escritos. Quando a mensagem, quando o conteúdo a ser compartilhado não se expressa face a face, com a presença do produtor dos sinais e do destinatário dos sinais. mas o produtor do sinal e o destinatário do sinal comunicativo estão em espaços diferentes ou até mesmo em épocas diferentes. Ora, então, para me comunicar com uma pessoa que não está compartilhando o espaço físico e social comigo, eu preciso de um recurso que estabeleça essa mediação entre mim e o meu destinatário. Por exemplo, pode ser o telefone, pode ser a tela de um computador, pode ser qualquer outro recurso que me permita uma interação imediata com o meu destinatário. Mas, o que acontece também é a possibilidade de que esses interlocutores não estejam compartilhando o mesmo tempo. Ou seja, a comunicação não se dê simultaneamente. Ou seja, a produção do enunciado não é recebida no mesmo momento, quer dizer, o enunciado não seja recebido no mesmo momento em que ele é produzido. Então, digamos que eu escreva um texto. É isso, por exemplo, o que acontece ao escrevermos uma carta, ao escrevermos... Quando o especialista na cozinha escreve um texto de uma receita culinária, ou então, quando um jornalista encarregado da sessão de horóscopo no jornal ou na revista escreve aquele horóscopo do dia, ou escreve o horóscopo do mês, aí nós já estamos diante do texto escrito. A recepção daquela mensagem, daquele texto, vai se dar, normalmente se dá, em momento posterior. E o que acontece também com os textos que foram produzidos em passado remoto, que foram produzidos no século XX, no século XIX, no século XVI, como é que eu tenho acesso a um poema escrito por Camões, a um poema escrito por Gonçalves Dias, a um poema escrito por Cecília Meirelles, ou a um romance escrito por Alencar, ou escrito por Lima Barreto, ou escrito por Graciliano Ramos. Esses autores já morreram, mas deixaram os seus textos escritos, e eu tenho acesso a esses textos. Então, há um objeto que é um ponto de contato entre mim e o autor do texto. E o processo da recepção se dá na leitura, e para compreender aquela mensagem, aquele texto, eu posso, às vezes, simplesmente, muitos desses textos, são textos muito simples. Como, por exemplo, meus oito anos, do Casimiro de Abreu, ó que saudades que eu tenho da aurora, perdão, ó que saudades que tenho, não tem esse eu, ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Eu tenho um texto que é muito claro, muito óbvio, que diz a coisa de uma maneira muito simples. Mas existem outros poemas que são muito complexos e que precisam, em função de sua complexidade, da ajuda de especialistas para nos ajudarem a entender, às vezes, aqueles textos. Esse é, obviamente, um dos papéis do professor de língua, o de ajudar o seu aluno, especialista que ele é, a entender determinados textos que são mais complexos. Bom, então vamos falar um pouco a respeito exatamente desses textos que seriam, né, que se apresentariam a nós, não como alguma coisa que é produzida no mesmo momento em que o texto é recebido, mas como algo que é produzido, impresso numa superfície, né, e ali fica durante um certo tempo para ser lido, para ser recebido, para ser conhecido em outro momento, né, ou mesmo para ser conhecido em outro lugar, né. Bom, é o que acontece, por exemplo, com uma carta. Ora, há um poema de Carlos Drummond de Andrade que se intitula Carta. O poema é assim. Há muito tempo, sim, que não te escrevo. Ficaram velhas todas as notícias. Eu mesmo envelheci. Olhe em relevo estes sinais em mim, não das carícias, tão leves que fazias no meu rosto. São golpes, são espinhos. São lembranças da vida até o menino, que ao sol posto perde a sabedoria das crianças. A falta que me fazes não é tanto ao dormir quando dizias Deus te abençoe e a noite abria em sonho. É quando ao despertar revejo a um canto a noite acumulada de meus dias e sinto que estou vivo e que não sonho. Esse soneto de Carlos Drummond de Andrade se intitula Carta e ele o escreveu para sua mãe. Podemos identificar, não é, por determinadas passagens do texto, como A Hora de Dormir quando dizias podia ser a mãe, podia ser o pai, podia ser a babá, podia ser uma pessoa que o criou, podia ser tudo isso. Mas a gente fica sabendo que efetivamente é um poema que ele escreve a sua mãe. Se ele fosse escrever uma carta comum e essa carta jamais viesse a ser publicada, não é, ela teria um perfil completamente diferente desse poema. porque uma carta escrita simplesmente, não é, para dizer isso, seria, não é, uma carta comum. Mas essa carta não é comum. Não é só porque ela está em forma de poema. Ela não é comum porque é uma carta que ele escreve para uma pessoa que já tinha morrido, não é. Quando Drummond escreveu esse poema, a sua mãe já não estava entre os vivos, não é. Então, ao escrever aquele texto, ele escreve, na realidade, produz, na verdade, uma obra que terá uma permanência ao longo do tempo, não é. Será lida depois, será lida por muitos outros leitores, será lida por outras mães, será lida por outros filhos, não é. E, de certo modo, essas pessoas vão se encantar, vão se, vão se sentir, não é, alguma coisa parecida com o que se passou, não é, no peito do poeta, na cabeça do poeta, nos sentimentos do poeta, naquele momento. Mas aquele texto tem uma permanência. Essa permanência é a característica de uma série de textos, não é, que a humanidade produziu e que nós reconhecemos como textos literários, não é, porque eles se desprendem da circunstância em que eles foram produzidos, eles deixam de estar comprometidos com os motivos reais, não é, circunstanciais da produção deles, não é, e passam a ter uma espécie de autonomia, não é, como um lugar, um texto que diz coisas que têm uma espécie de validade permanente e não um sentido meramente circunstancial, não é, de troca de uma impressão, de troca, de manifestação de um sentimento. Então, o texto tem uma construção, uma elaborada para que ele sobreviva às próprias circunstâncias da sua comunicação. Então, eu queria, a partir, né, desse reconhecimento de que há textos que estão permanentemente presos às circunstâncias da sua produção e que são, portanto, textos que se descartam e que, de certo modo, deixam de existir a partir do momento em que eles foram produzidos, não é, e os textos e os textos que permanecem como testemunhos de um sentimento, mas de um sentimento, testemunhos de um pensamento, testemunhos de uma experiência, mas que são experiências, sentimentos e pensamentos que se incorporam a um texto que ganha permanência em virtude da universalidade, não é, da relevância que aquele conteúdo compartilhado e que foi produzido circunstancialmente por causa da universalidade desse conteúdo. Então, nós estamos aí dos chamados textos literários. Há outros textos que também têm essa característica, mas essa é, antes de mais nada, uma característica dos textos literários. Bom, vamos então fazer uma apresentação bastante sumária, por enquanto, dos diferentes formatos que os textos têm em virtude dos seus múltiplos fins, das suas múltiplas finalidades, dessas finalidades circunstanciais ou de finalidades que são, que transcendem o momento da sua produção. eu não diria que há textos que são construídos para serem lidos depois, eu não diria que há isso. Todo autor produz o seu texto para ele ser lido imediatamente, não é? Mas o que eu estou dizendo é que há aqueles textos que seriam, funcionariam como coisas de consumo, não é? Uma vez atingida a finalidade deles, eles perdem a importância e há aqueles que transcendem a circunstância da sua finalidade. Ora, há diferentes espécies de textos que nós, então, chamamos de gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? São formatos que os textos apresentam, todo texto necessariamente revela um padrão textual a que nós estamos chamando de gênero textual. Por exemplo, uma carta comercial é diferente de uma carta familiar. Então, nós estamos diante de dois gêneros textuais ou de dois subgêneros textuais do gênero mais alto, mais amplo que é a carta. Uma receita médica e um horóscopo são dois gêneros textuais. O que um horóscopo e uma receita médica podem ter em comum? O fato de que tanto um como outro são produzidos para orientar alguém. Só que a orientação dada pela receita médica é uma orientação que tem cunho prescritivo. Isto é, a receita médica é para ser cumprida. E o horóscopo? Não tem cunho prescritivo. O horóscopo, ele é produzido e se o leitor do horóscopo quiser segui-lo, ele segue. Quiser levá-lo a sério, ele leva, mas não tem a mínima obrigação. Ora, outras duas espécies de texto que nós poderíamos, por exemplo, confrontar. O texto de uma fábula, o texto de uma história infantil e o texto do relato de uma ocorrência em via pública que um repórter presenciou e resolveu contar para os seus ouvintes ou então contar para os seus leitores. Ora, o repórter faz um registro de um fato real que se passa em certa área pública e traz aquilo ali para rechear a notícia que ele está dando. Então, é isso. Então, aquilo ali integra a sua notícia e é apresentado como um relato de algo que é real. Mas o que é uma fábula? O que é uma história infantil? A realidade da fábula é uma realidade que tem o sentido de um ensinamento, por exemplo, no caso da fábula, de uma lição moralista. O caso da história infantil, também, em geral, as histórias infantis são histórias relacionadas com as virtudes e os defeitos humanos. muitas vezes nós temos o embate entre o personagem central, o personagem que tem a virtude e um outro personagem que é o adversário, que é o oponente, que é o antagonista. Muitas vezes nós temos essas histórias. O que acontece, por exemplo, na figura da bruxa e na figura da fada. Então, nós temos esses personagens que, às vezes, compõem os relatos das histórias infantis. Então, nós estamos aí diante dos gêneros textuais. Um edital de um concurso é um gênero textual. O resultado final do concurso é um gênero textual. Então, nós estamos sempre diante de formatos que os textos apresentam e que estão relacionados com a finalidade desses textos. E essa finalidade faz parte desse conceito de contexto comunicativo, como nós temos dito. Então, só recapitulando, essa ideia de contexto comunicativo que envolve a sua historicidade, ou seja, em que momento, em que época ele é produzido, a sua situacionalidade, ou seja, em que circunstância social ele é produzido, que envolve o perfil dos interlocutores, quem é que fala e quem é que ouve, quem é que escreve e quem é que lê. Então, nós temos o médico e o paciente, por exemplo, na relação médico-paciente, o freguês e o balconista, naquela relação da padaria, são papéis sociais. Então, nós temos que ter em conta os papéis sociais também para entender o contexto comunicativo que é, em certa medida, determinante da natureza daquele texto e que vai ser levado em conta no processo interpretativo, de atribuição do sentido àquele texto. Bom, no nosso próximo encontro, nós vamos nos deter mais para dentro da construção formal do texto, ou seja, nós vamos nos deter mais propriamente nos recursos de linguagem, ou seja, nos elementos a que damos o nome fundamentalmente de léxico e de gramática e dos instrumentos, dos procedimentos formais que concatenam as diferentes partes do texto na composição de um todo, que são os elementos responsáveis pela coerência textual e que materialmente constituem o que nós chamamos os recursos de coesão do texto. Então, damos aqui por encerrado esse segundo encontro e prometendo num terceiro encontro detalhar mais esse elemento interno, material da construção dos textos. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade dessa interação. Tchau!